Eu tirei carta há mais ou menos um mês. Eu tenho cinco crianças, estou grávida do sexto. Tirar carta me ajudou demais, né? Agora nós estamos indo fazer compras, começo de semana, e eu vou mostrar como que eu consigo levar todo mundo comigo. Temos um esquema onde todo mundo ajuda. Um irmão vai colocando um sapato no outro, vai dando a mãozinha, entrando no carro. Quando a gente chegar ao mercado vai ser do mesmo jeito. A menorzinha vai na cadeirinha do carreiro do mercado e os outros vão dando a mão. E nós vamos devagar comprando tudo o que a gente precisa. Tá todo mundo pronto? Todo mundo sentadinho? Sim! Ok! Então, bora! Chegando ao mercado, os meninos me ajudam a pegar um carrinho com cadeirinha. A Maria fica nele, porque é onde pode correr e quebrar alguma coisa. Os outros dão a mãozinha e nós vamos devagar. Eu sempre vou corrigindo, orientando. Não corre, fica quietinho. Quando as compras são feitas, eles também me ajudam a empacotar tudo. Eu vou mostrando como que se faz. Na educação é sempre assim. Mostro o que faz, como que se faz. Vou fazendo até que eles aprendam. Nós não precisamos ter dó de ensinar as crianças a serem gente, gente competente. Chegando em casa, eles continuam me ajudando e guardando as compras. E é assim que nós fazemos a rotina e a educação. Chegando em casa.